Oi gente, tudo bem? Vocês que já me conhecem aí sabem o quanto Funkos arruinam minha vida o quanto meu dinheiro vai embora quando eu vejo Funko nas minhas viagens eu não compro aqui porque eu acho um abuso pagar mais de 100 reais num bonequinho que custa entre 10 e 15 dólares lá nos Estados Unidos então eu me recuso, eu guardo todo o dinheiro e eu compro uma pilha deles quando eu viajo então eu vou deixar linkado aqui em cima já pra vocês verem o vídeo com a minha coleção de Funkos a coleção antes dessa viagem, mostrei todos os que eu já tinha eu não comprava tantos, mas dessa vez eu chutei o balde e eu comprei um zilhão, um zilhão mesmo inclusive eu encontrei uns Funkos inacreditáveis nessa viagem e eu quero compartilhar com vocês inclusive alguns bem lançamento, tipo, desse mês então eu tô muito empolgada, vamos começar porque eu já tô enrolando demais Vou começar mostrando aí também os que o Túlio comprou então eu vou começar pelos que ele comprou pra ele que foram o cara, né, do Big Lebowski, ó esse aqui eu não sei se é novo ou não, mas a gente encontrou esse aqui dentro da Universal uma das lojinhas do Universal Studios por 16 dólares e 95 esse é o preço que eles normalmente cobram lá na Universal então é um precinho salgado, é o preço mais caro que você encontra em Funko mas se você não encontra em lugar nenhum, às vezes vale a pena comprar por lá alguns eu comprei por lá porque não tive escolha, né? mas eu me recuso a pagar mais do que isso num Funko então o máximo que eu já paguei em um foi 17 dólares que mesmo convertendo ainda dá um preço de um bem barato quando você encontra em algum site aqui no Brasil então eu achei que valeu a pena outro que a gente também comprou lá na Universal esse também é do Túlio é o Bender do Breakfast Club eles tinham todos os personagens do Breakfast Club lá e eu por pouco também não comprei vários pra mim mas a gente acabou ficando só com o Bender mesmo lançamento deste mês que a gente quase teve um treco na Barnes & Noble foi a coleção de Scott Pilgrim gente, o Túlio tem até uma tatuagem com o símbolo do Sex Bob-omb então dá pra notar que a gente gosta bastante de Scott Pilgrim, né? então a gente comprou o Scott e a Ramona e inclusive esse Scott, gente vamos começar falando desse Scott, pelo amor de Deus que ele tá numa das cenas mais engraçadas do filme você viu uma garota que parece com isso? ah sim, a Ramona Flowers, exatamente tem este momento de Scott na festa procurando a Ramona esse é do Túlio, olha que lindo e é óbvio que quem é o Scott sem a Ramona, não é mesmo? então a gente tem também a Ramona Flowers pra botar na estante esses são dele ainda olha que lindo, ela veio de cabelo rosa que é a cor que eu acho que fica mais bonita na personagem durante o filme então adorei eu vi com aquele óculos que ela usa também no cabelo achei que ela tá super arrumadinha gostei muito e eu comprei uma do Scott Pilgrim também que é a minha personagem preferida que eu adoro que é a Knives Chow gente, eu adoro a Knives Chow eu me identifico muito, eu já fui essa menina também na vida um dia então adoro esse personagem desde o início quando eu assisti o filme quando eu joguei o joguinho também era a Knives muito legal, eu gosto muito da Knives ela é um amorzinho então acabei não resistindo e comprei o quanto dela também a gente vai organizar eles na estante de modo que ela fique no cantinho meio Forever Alone e o Scott com a Ramona vocês vão ver, eu vou colocar aqui na estante vou começar a arrumar tudo depois que eu gravar esses vídeos pra vocês achei muito linda a coleção do Scott Pilgrim, gente cada um deles foi 8 dólares e 95 na Barreza Noble então foi um precinho maravilhoso não tive como deixar vamos agora para os fãs que mataram o meu coração todos os próximos agora são meus e eu fui colecionando durante a viagem alguns eu já comprei direto na Barreza Noble no primeiro dia outros eu não resisti fui comprando dentro dos parques da Universal pagando caro mesmo mas são fãs que eu sei que eu nunca vou encontrar aqui com facilidade no Brasil então eu aproveitei e falei ah, what the hell, quer saber? eu vou trazer e agora é tudo meu o primeiro que eu trouxe e eu fiquei muito triste porque eu só encontrei ele eu queria os outros também foi o Spock essa é a edição já do Star Trek Beyond então eu queria muito Bones pra botar eles juntinhos na estante porque eu achei que eles fizeram uma dupla incrível se você quer ver a minha review sobre Star Trek Beyond vai estar aparecendo aqui em cima eu vou linkar aqui no cartão pra vocês também eu fiz review aqui no canal antes de viajar olha que lindo ele, gente vem com orelhinha achei um dos fancos que eu mais queria eu queria muito ele sou apaixonada por Star Trek eu adoro essa versão nova aí do cinema essa trilogia nova aí do J.J. Abrams e aí eu consegui o Spock pra mim eu queria os outros principalmente o Bones mas não achei então Mr. Spock por enquanto está sozinho na minha estante mas em breve eu pretendo mudar isso depois eu não pude resistir também lá dentro da Universal filme aí que também está fazendo a cabeça da criançada que é o Pets a vida secreta dos bichos eu comprei a Chloe pra mim ela é maravilhosa e ela me representa especialmente quando eu estou com fome tipo me dê comida ou não fale comigo então Chloe é essa gatinha super sarcástica e super não me importa a menos que tenha comida envolvida então ela me representa muito em alguns momentos eu acabei tendo que trazer ela também achei uma graça adorei que o rabinho dela é todo ajeitadinho também olha ela em pé na estante fica uma gracinha então a Chloe foi um dos fancos que eu acabei comprando lá na Universal também essa foi R$16,95 bem carinho mas faz parte né gente quando você quer um fanco bonitinho faz parte só de pensar que eu não estou pagando cento e tanto nela já está valendo depois disso lá na Barreza Novo quer dizer antes disso mas depois disso aqui na sequência do vídeo eu acabei comprando vários fancos da Disney porque né quem sou eu para negar Disney na minha frente então eu acabei comprando o Doug porque ele estava né escondido embaixo da minha varanda porque ele me ama então ela sai no meu porto porque eu amo ele gente quem não ama o Doug né vamos falar sério eu queria muito o Sr. Frederiksen também mas eu não achei então eu acabei trazendo só o Doug dessa vez esse é uma edição nova saiu ele assim e saiu ele com o Color of Shame né que é com a Elisabetana mas não tinha na Barreza Novo então eu trouxe só ele normalzinho mesmo porque ele é um amor não tem como resistir ao Doug né mesmo gente da série Disney não resisti também tem essa versão maravilhosa da série foi a primeira coisa do Estranho Mundo de Jack que eu comprei nessa viagem aliás se você gosta do Estranho Mundo de Jack vai em setembro ou outubro pra lá porque você encontra muita coisa principalmente nas lojinhas dos parques de Halloween porque né Jack Skellington Halloween você encontra muita coisa deles lá eu não resisti olha que maravilhosa essa série gente olha os detalhes olha o cabelo que bem feito eu tô apaixonada eu vim até com gatinho aqui do lado que eu esqueci o nome mas adoro adoro a série então amei achei linda essa figure e não resisti acabei trazendo pra mim depois eu achei um dos que eu mais queria de todos os tempos que foi essa Lilo com a máquina fotográfica que eu acho a coisa mais linda do universo eu sou apaixonada por Lilo Stitch tanto pelo Stitch quanto pela Lilo e pelo filme geral pela mensagem do filme então eu não queria deixar de trazer essa daqui e eu achei na Barnes & Noble e óbvio que essa foi a primeira que eu separei na pilha eu separei uma pilha com uns 20 falei eu não quero preciso levar todos e aí eu fiz uma pilha pra escolher quais iam e quais não iam ela foi a primeira que foi pra pilha dos Vai com certeza então a Lilo é um dos meus fãs preferidos já estou apaixonada e quero começar a organizar essa estante gente talvez eu bote ela do lado do Tsum Tsum do Stitch estou considerando ainda isso vendo como é que deve ficar essa estante aqui porque tem pouca estante pra muito funk eu adorei essa florzinha também do cabelo dela e a máquina fotográfica tinha o Stitch também vestido de Elvis nessa mesma coleção mas obviamente não tinha mais lá que todo mundo comprou então eu me contentei só pra Lilo dessa vez mas eu vou continuar a procura desse Stitch já no último dia que eu fui na Universal que era inclusive dia de Hurricane Matthew dia que o parque fechou mais cedo mas a gente foi aproveitar assim mesmo eu acabei passando numa loja maravilhosa que eu recomendo muito pra vocês ela fica lá na City Walk da Universal chama Peek P! e lá você encontra funkos raros funkos que só vendem na Comic Con e coleções de funkos que você não vê muito por aí também mas eles sempre importam eles sempre pedem sempre tem lá eu consegui a Magenta do Rocky Horror Picture Show esse é um dos filmes que eu mais gosto e eu queria muito muito, muito, muito ter um funk deles eu queria o Dr. Franklin Furter mas não tinha pra variar então eu acabei trazendo só a Magenta que é a minha personagem feminina preferida do filme adoro gente Halloween sim Rocky Horror Picture Show não é Halloween vamos combinar não é mesmo? como eu já tava na Vibe já estava no Halloween acabei trazendo ela pra mim também os da PIC são mais caros inclusive eles são 17 dólares redondinhos tudo bem é só 5 cents mais caro mas ainda assim são os pontos mais caros e eu adorei encontrar essa Magenta fiquei namorando ela assim um dia no outro dia eu voltei e falei ah quer saber what the hell vou comprar e acabei comprando também então olha que linda gente os detalhes dela ela só não fica em pé sozinha mas ela vem com uma bolinha aqui embaixo que é onde você prende tem uma basezinha transparente pra pôr ali em cima que tá lá na mala e em algum momento eu vou achar também em breve ela vai tá aqui na estante também pra vocês poderem olhar enquanto eu faço os meus vídeos vai tá o cenário que eu vou tentar sempre dar uma rearrumadinha pra vocês poderem ver eles todos porque quantos né gente quem não ama agora vamos para os melhores dos melhores dos melhores os próximos que eu vou mostrar vocês já viram se vocês já me seguem no Instagram se vocês não seguem siga lá o link tá aqui embaixo no botão de mais informações só clicar que você vai ser redirecionado direto pro meu Instagram era uma coleção que eu queria muito eram os funkos que eu mais queria nessa viagem eu tinha quase zero zero esperança de encontrar que é uma coisa bem difícil mas lá na PIC essa loja amor da minha vida eu encontrei que são os funkos de One Piece saíram quatro funkos de One Piece e eu consegui os quatro todos lá na PIC vou começar mostrando pra vocês olha que lindos tem o Chopper é muito amor gente eu tô sofrendo quando eu encontrei isso aqui eu quase chorei eu quase pari cinco filhos é sério porque eu não acreditei que eu estava vendo isso pros meus olhos eu nunca encontrei esses funkos mentira eu encontrei o Ace uma vez aqui no Rio de Janeiro por 160 reais no Rio Sul então eu falei não não vou pagar me recuso se fosse até 100 naquele Ace eu pagaria mas ainda bem que eu não comprei porque eu encontrei ele também lá na PIC foi 17 dólares cada um olha que lindo vem o Chopper aqui na versãozinha nova já do Novo Mundo na roupinha do Novo Mundo adoro depois obviamente não poderia faltar o Capitão Luffy não é mesmo essa pessoa maravilhosa incrível todos eles já vêm com a roupinha do Novo Mundo achei isso um amor adorei é pena que dos Mugiwaras mesmo só que saíram esses dois mas eu estou no aguardo da segunda coleção disso aqui eles precisam lançar meu Deus eles precisam lançar pelo menos aí os Ouro e o Sand eu quero muito ter e os meus dois personagens preferidos que a Funk fez o favor de lançar no final do ano passado se eu não me engano e eu tô babando desde então por eles o primeiro deles foi o Ace olha que lindo que era 160 reais aqui no Rio que agora eu estou mandando uma banana para o Rio Sul que eu comprei ele por 18 dólares então chupa essa é gente maravilhoso é o Magic Mike do One Piece gente como não amar Fort Cassidy essa pessoa é maravilhosa não é mesmo? eu gosto pouco de One Piece acho que já deu pra perceber né e claro gente meu sensor perigótico apita muito forte quando esse homem aparece que é o Trafalgar Law eu adoro eu adoro ele ele é o personagem mais sensacional desde que virou aí pra fase do Novo Mundo que Trafalgar Law só vem me surpreendendo cada vez eu gosto mais desse personagem maravilhoso e ele ainda vem naquela roupinha de inverno de Punk Hazard que pra mim foi um dos melhores artes porque né shambles aí no povo foi maravilhoso quem vê o One Piece sabe do que eu estou falando Trafalgar Law seu lindo te amo e ele vem olha gente com a tatuagem na mãozinha eles vêm todos maravilhosos eu amei esses Funkos eles são incríveis eu estou apaixonada eu vou achar um lugar pra eles na minha estante porque o One Piece né gente como não amar mostrei no Snap pra vocês falei que eu tinha comprado o Ultimate Funko mostrado um sacão enorme pra vocês e vocês ficaram o que que é qual Funko que é eu preciso compartilhar isso com vocês porque eu quase tive um filho quando eu vi mas eu precisava precisei comprar e precisei fazer o suspense porque esse é o melhor Funko que eu tenho da história gente Funko Rides Expresso de Hogwarts é a parte da frente são três eu não tinha como trazer os três mas a parte da frente que vem com o Harry eu não tive que deixar pra trás então eu acabei comprando olha vem o trem e vem o Harry esses Funko Rides eles já são mais caros normalmente esse é o único ride que eu comprei então esse é o mais caro foi 30 dólares o Funko junto com o trem olha que lindo vem o Harry do primeiro filme olha naquele momento que ele conhece a Hermione ele ainda tá com os paradrapos do Hopkins e aquelas roupas imensas do primo dele eu quero morrer com esses Funkos gente sério obrigada Pop Funko por lançar essas coisas maravilhosas você comeu meu dinheiro todo aí nessa viagem praticamente metade do meu dinheiro foi tudo em Funko falo mesmo mas eu não me arrependo de nada isso vai ficar lindo vou botar ele até aqui na minha instante vocês vão começar a ver já nos próximos vídeos esse Harry maravilhoso eu não resisti tive que trazer esse foi o único que eu trouxe dentro da caixa porque eu fico muito medo de quebrar no avião esse trenzinho que ele é meio tem uma cara meio frágil o Funko não o Funko se apoia no meio da roupa tudo bem mas esse trenzinho eu fiquei com dó de que quebrasse então acabei botando na minha mala na caixa mesmo foi um perrengue trazer isso aqui pro Brasil mas deu tudo certo e essa é a minha coleção de Funkos aí as minhas novas adições pra minha coleção de Funkos eu espero que vocês tenham gostado do vídeo tanto quanto eu gostei de comprar essas belezinhas então aproveita se você chegou agora já clica no se inscrever no canal já clica no curtir já clica no sininho pra você receber sempre as notificações de vídeos novos comenta aí comigo o que que vocês acharam deixei sua opinião aqui embaixo diz qual que você já tem qual que você quer muito se você já encontrou por um preço bom também esses Funkos se você compra aqui se você importa onde eu consigo comprar Funko barato no Brasil me ajuda aí se você souber também compartilha com a gente que tem muita gente que também quer comprar e muito obrigada pelo carinho que vocês sempre tem comigo obrigada por terem estado comigo aí durante a viagem me acompanha nas redes sociais porque eu botei todos os snaps da viagem lá no Facebook postei muita foto com dicas legais lá no Instagram então se você quiser me acompanhar e saber um pouquinho mais também sobre o Orlando clica lá muito obrigada gente um beijo e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau